Olá galera, está no ar mais um programa Câmeras Escondidas. Muito obrigada a você que acompanha a nossa programação pela TV, no programa Silvio Santos e também pela internet no nosso canal do YouTube. E você, já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, não perca tempo, porque nós temos atrações inéditas toda semana pra você. Fala, lindezos! Tudo bem por aí? Bem-vindos ao nosso programa e vem. Vem porque aqui a diversão está garantida, o riso está garantido pra você que gosta das câmeras escondidas do SBT do programa Silvio Santos. Agora presta atenção porque o programa de hoje eu diria que está cheiroso. Cheiroso? Está sedutor. Não está parecido. Não ouve o barulho do meu chicote. Gente do céu! Porque tem tudo a ver com o tema do programa, inclusive a roupa do nosso... Nossa! Posso te chamar de pitoco? Ele está arrumando o cabelo. Calma aí. Você está uma coisa assim hoje? Uma mulher demora muito pra se arrumar, uma mulher demora muito pra se preparar. Ela entrou no palco se arrumando ainda, né? Exatamente, vai morrer se arrumando. Enquanto isso, vamos perguntar pro nosso rei em Volanda qual é o tema da câmera escondida de hoje. Qual é o tema, rei em Volanda? Nosso rei! O tema de hoje são as câmeras escondidas com a nossa musa, a nossa maravilhosa e ilustre, ela, Vivi Fernandes! Vem aqui um pouco, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, dá uma voltinha. Não, melhor ficar parado mesmo. Vivi Fernandes, vem aí pra te alegrar! Isso é uma ofensa pra Vivi Fernandes. Olha, eu acho que é só pra lembrar de longe, de longe, de longe o que Vivi nunca vai ser na vida, né? Mas olha, como o tema de hoje é Vivi Fernandes, que tal se a gente começasse com coisas boas assim? Vai ser maravilhoso, porque o programa de hoje, vou até tirar meu óculos, ó. Uau! Vai seduzir você de uma maneira inacreditável. Então, vamos começar no nosso top 10, Vivi Fernandes. Olha lá. Que que é isso, barbaridade? Ô, você acha que tá na praia? Tem que te dar o troco aqui, né? Isso não é troco. Que isso? Não, isso aqui é troco, olha as moedas aqui no saco. Mas ó, olha a decência. Tem criança, dá licença. Ah! Mas o que? Eu tenho que pegar o troco? Não, isso não é troco. Dá licença, moçinha, não pode. O que que não pode? Não pode. Mas o que que não pode? Fica assim. Tem que ter que passar a gente aí. Mas moça, olha só, eu tenho que colocar o dinheiro aqui porque é o lugar mais seguro. Você não concorda? Isso não é seguro, né? Isso é sete, sete, sete. Chega um rapazinho, deixa eu pegar o troco e vai. Hã? É, chega um rapazinho e... Pode me ajudar? Ajuda. Tô vendo que tem um negócio aqui, ó. Ah, tá. Você pode tirar pra mim, fazendo favor? Ah! Ó moça, que isso, caramba! Oxente, agora... Eu pedi só pra você puxar o papel, não era o vestido, não. Valeu, e você parece que é doida. Aí minha filha, não puxou, não ia ter a sua roupa, não. Ele me ajuda, eu lhe ajudei. Tua roupa caiu. Mas você que puxou com força. Mariana, agora foi. Tu que tu tá querendo é mostrar as pelas. E de propósito ainda. Eu nunca pensei em passar uma vergonha dessa, tirar a pessoa e ajudar, pra você ficar pelada. Ué? Porque tu não sabe esse treco, ainda fica mostrando os peitos ainda. Então coloca pra mim. Menina, ainda tá mostrando os peitos, minha filha. Valeu-me Deus. Você também tá mostrando aí, ó. Ah, mas você tá cheio de leite, o meu. Valeu-me Deus. Tchau, bichinha. Pega isso. Oi? Não. Não, tá bom. É que também isso tem que segurar. Eu posso pedir pra ele segurar aqui? Pode, claro. Vocês são fraquinhos, hein? Não, é porque... Precisa de dois pra carregar? Não, é porque tá meio pesado. O quê? Nada. Conta ele pra ele dar longe, nada. Tá certo. A gente pode parar mais um pouquinho? Oi? A gente pode dar mais uma paradinha? Pode. Um apetinho. Mas cuidado com... Com o quê? Aqui. Ah, peraí. Solta um pouquinho aí, que... Tá. Mas vem cá. O que vocês estão olhando? Ah, nada. É porque tá... Que é ruim mesmo pra carregar o... Pra segurar aqui é meio difícil. Vocês não estavam olhando nada? Não, não. Não, não. Quando tiver formada essa espuminha aqui, aí o senhor vai lá, né? Aí você... Ai, você vai lá, opa. Oh, meu Deus do céu. O que foi? Você é louca? Quer me matar, né? Você é louca? Mas por quê? Oh, louca. Olha só, guarda. Ah? Ah? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não, moço. Tem um pouquinho aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo, amigo, me ajuda aqui, cara. Me ajuda aqui, por favor, cara. Faz uma respiração boca a boca nela aqui enquanto eu ligo pro hospital. Tá passando mal, cara. Tá? Tá sem ar. Por favor, cara. Por favor, tá? Eu vou ligar pra emergência aqui. Alô? Alô? Oi, eu preciso de uma emergência urgente aqui. Praça da Alameda Rio Negro. Tô tão nervoso. Isso. Por favor, tá bom? Uma ambulância urgente aqui, tá bom? O nome da pessoa é Paulo Roberto Silva. Isso, meu amigo tá desmaiado aqui. Paulo Roberto Silva. Por favor, eu preciso de uma ambulância urgente aqui. Por favor, gente. Tá? Por favor. Tá, obrigado. Peraí, 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 peraí. O que foi, querido? Que isso, mano? Que isso o quê, cara? Paulo? O que tem, cara? Paulo, parceiro. Por que você não falou a verdade pra mim, irmão? Ué, meu amigo? Paulão? Ô, tio, você tá te chamando com a minha cara, irmão? Que verdade? Tá passando mal, cara. Ô, parceiro, você tá te chamando pra mim. Ô, me ajuda aqui, cara. Respiração boca a boca, cara. É meu amigo, cara. Você não falou pra mim, cara. Ô, você não vai ajudar por quê? Eu amei isso. Corre, 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 ela tá vindo, corre. Ela quer pegar a gente, corre, corre. Ela vai pegar a gente, corre. Corre. Corre, ela tá vindo, ela vai pegar a gente. Socorro, ela vai pegar a gente. Me ajuda. Corre. Corre, ela vai pegar a gente. Corre. Corre, ela vai pegar a gente. Corre. . 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 Ah, e agora sim, com tanta câmera escondida boa da Vivi Fernandes, eu fiquei até feliz, animada, porque dá uma diferença no que a gente viu aqui no palco. Dá uma animada sem dúvida, essa mulher é um sucesso. Além de linda, além de maravilhosa, além de cheirosa, ela é recorde dos recordes. Imagina, gente, só na internet ela tem mais de um bilhão de visualizações. Exatamente, e uma câmera escondida que ela participou, que foi paquera na escada rolante, é recorde no canal também em views, 50 milhões de visualizações. Gente, é o vídeo mais visto no canal Câmeras Escondidas. Exatamente, então não vamos perder tempo, vamos trazer ela pra cá, você que vai chamar, vai, por favor. A Musa das Câmeras Escondidas do programa Sílvio Santos. Ela que é bem diferente disso daqui, é muito melhor que isso daqui. Ela enlouquece até o Ivo Landa, vem pra cá, Vivi Fernandes! É, que seja, é a nossa Musa, bem-vinda! Eu tô me sentindo assim, muito homenageada, sério. A ideia é homenagear. Muito, a franjinha, o cabelo, o look, eu amei, sério, as tattoos, olha. Você usaria um look desse? Você usaria esse look? Eu usaria, eu usaria? Adorei essa minha arrastão, ó. Linda, linda! Tá arrastão, né? Tá com chudinha? Tá com saudade da Vivi, olha lá, Ivo! Vem até sem pouso! Segura, Ivo! Segura, Ivo! Coisa da minha vida, esperança do meu luar, você é muito melhor do que essa coisa que aqui está! Olha só! Vamos luz! O Ivo vai voltar pro trono, porque senão ele vai passar mal. É, leva o Ivo lá, vai, ô Vivi! Vai lá, leva! Eu quero aproveitar! Sim! Até já! Até já! Vai, Vivi! Vivi, eu quero aproveitar e falar, parabenizar pelo seu sucesso. Obrigada! Porque é repercussão mundial, o sucesso das câmeras escondidas, não só no Brasil, como no mundo, e com a Vivi Fernandes também. Você tem noção do quão você é querida no mundo todo, né? Ó, primeiro eu quero agradecer. Tô muito feliz, muito mesmo, de verdade, de estar aqui. Eu tava escutando, né, lá atrás dos números, eu não tinha essa noção. Pois é. A gente acompanha no YouTube, né, tudo direitinho, mas eu não sabia que chegava a tanto, assim. Eu fico muito feliz e graças às câmeras escondidas. Isso é só na internet, imagina, na TV e tudo mais. Fora que é sucesso no mundo inteiro. No mundo! Outros países falam de você. Vim e mexe, eu recebo. Do Japão, né? Exatamente. Sempre do Japão. E é legal vendo a nossa dublagem, né? Eu tô toda... Como é que é? Eu tô toda... Sessual que eu tô... Mas eu fico... Eu adoro, eu recebo sempre esse retorno, assim, da galera de fora, de vários países. Isso é muito maravilhoso. Mas, olha, esse programa é seu hoje. Obrigada, muito feliz. Então, nada... A gente precisa, então, rever, né? Vamos! A Vivi pelo mundo afora e ela rever também que temos muitas novidades hoje. O que será que falam da Vivi Fernandes pelo mundo? A gente vai ver agora. Olha aí. Muito bem! O mundo inteiro reconhecendo o seu trabalho, incrível. Eu fico muito, muito feliz. É sempre uma honra estar participando. Sempre quando toca meu telefone das câmeras escondidas, você pode participar? É lógico, de pronto, porque eu sei que é sucesso, sim. Será que a Vivi toma cantada de fora do Brasil, assim, em outros idiomas? Será? É uma pergunta, você que vai responder. Ai, meu Deus, eu quero, hein? Em japonês. Ai, eu quero. Não, mas olindezo, ela falou que fica muito feliz. Agora, quem vai ficar muito feliz agora é o lindezo. Sabe por quê? Porque ele vai fazer uma coisa que todo mundo vai querer a vaga dele aqui. É mesmo? Você tá à vontade aqui? Gente, eu tô super. A nossa missão é deixar você à vontade. Mas eu tô muito. E você vai ficar muito mais à vontade. É mesmo? E quem vai ficar muito feliz sou eu. Porque hoje, eu. Nossa. Meu Deus. Lindezo. Eita, lindezo. Eu vou fazer o que você sempre quis fazer. Ai, gente, o quê? Vou levar a Vivi... Eu pensei que ele fosse tirar a roupa. Para a cama. Vai te levar pra cama. Vou ter que levar a Línia e o Pitoco. Vou ter que levar, vou ter que levar. Tudo tem a parte ruim. Mas vou levar a Vivi Fernandes para a cama. Tudo bem, vamos pra cama, gente. Vamos pra cama. Vamos lá, meu amor. O cenário. O cenário. O cenário. Lava primeiro você com a expectativa. Venha. Vamos lá. Vamos matar todos os meus amigos que zoavam comigo. O Lindezo vai primeiro com a expectativa. Que quarto é este? Tá vendo? Meus amigos que me zoavam. É o momento, é o seu momento. Eu perdi o bebê com 16. Perdi o bebê com 16. Mas tô... O que é o bebê? Eu tomei o bebê. Boca virgem. O meu primeiro... Eu falei, será que é algum tipo de vestido alho? Eu não sei. Será que é tipo um e-mail, lindezo? Meu primeiro beijo foi aos 16. Foi aos 16. Mas tô com a Vivi na cama hoje. Lindezo, agora eu vou. Vê se a cama tá gostosa. Vê se tá do seu gosto. Vamos então agora, gente. Vê se tá fofinha. O Lindezo foi com a expectativa e eu tô chegando com a realidade. Ah, que isso. Olha lá. Eu quero viver aqui dentro. Meu Deus, tem comida. Vamos lá, meninas. Morango. Vai, que comida pra se comer só. Champanhe. Ô, Ivo, olha que coisa aí. Gente, primeiro... Privilégio, Ivo. Olha o cabelo tipo chantilly agora. Olha isso, peraí. Estamos na cama com a Vivi Fernandes. Ó, Vivi, dá uma adoçada na sua vida. Gente... Morrer... Mano, tá meio pornográfico aqui, senhor. É, eu ia usar com a bonita. Meu Deus do céu. Olha que tristeza. E olha que beleza. Deixa eu ir embora. E, Volanda? Vai tacar esse negócio na cabeça de alguém qualquer hora. E, Volanda, você acha que você aguenta ficar na cama com a Vivi? Não. Gente, nós preparamos, Vivi, esse cenário pra você todo especial. Temos bebidas pra dar uma relaxada. Pega um champanhe aí pra mim, vai. Temos champanhe. Pra você não rodar nada, meu amor. Nem água de torneira. Olha. Temos várias coisas legais. Olha que graça. Inclusive, Vivi, eu acho que nós poderíamos... Ah, ter uma luz melhorzinha, mais romântica. Meu Deus. Pra gente poder entrevistar. Tem como, produção? Dá uma... Ficar mais intimista? Luz. Meu Deus, o negócio tá ficando... Nossa, gente. Tudo isso é pra gente ter um bate-papo. Não repitam. Fiquem mais à vontade. Fica mais à vontade, Vivi. Vou pegar um negocinho pra beber, já que a Vivi não pega pra mim. Calma, calma. Calma que já tem... Mas, Vivi, aqui é pra começar um bate-papo gostoso. É de verdade, né? É de verdade. Ela comeu com a folha e tudo. Quer beber? Ela tá realmente com fome. Posso ter a folha no cantinho, se quiser, Vivi. Um gorito. Agora eu vou fazer uma coisa com vocês, aqui na cama. Ok? A gente não vai brindar, Vivi? Vai, vai brindar. Tem que ser completo. Sobrando. Então, e aí, como é que você tá? Tá bem? Você tá bem legal, né? Você gostou? Agora eu vou fazer com você uma coisa diferente na cama. Vou fazer perguntas. Isso, realmente, nunca fizeram. Então, bom. Nunca fizeram, né? Um questionário. Um questionário. No programa escondidas, a gente pergunta. Vocês veem versões diferentes da Vivi Fernandes. Claro, vamos lá. Vivi, há quantos anos já fazendo câmeras escondidas? Ai... Há mais de 15 anos. Nossa. Você lembra qual que foi a primeira? Eu não lembro a primeira. Eu não lembro, mas assim, lembro algumas do início, assim, que de vez em quando passa, né? As pessoas me mandam e eu fico muito feliz, assim, de ver o progresso, né? Aquela carinha de bebê lá, fazendo. Então, assim, eu lembro do relógio, do horário lá, a calcinha presa no vestiário. Nossa, gente. Muito legal. Nossa, tem várias. Várias, várias. Agora, eu tenho uma pergunta pra te fazer, Vivi, que normalmente a gente vê você até sem roupa, né? Nas câmeras escondidas. Você tem vergonha de ficar pelada? Tipo assim, existe uma preparação antes de você tirar a roupa ou você tira a roupa numa boa, assim? Olha... Você encara a nudez com muita naturalidade. Eu gostaria de chegar aqui e falar assim, gente, eu morro de vergonha, a preparação é incrível, eu fico pulando lá atrás, eu tenho que respirar e fazer respirações e tal, mas eu sou muito cara de pau. É mesmo? Eu nasci pra esse trabalho, então assim, é sempre certo que eu vou aceitar tudo. Tiraria a roupa agora, se precisasse? Eu tiraria. Olha, não precisa não, diretora. Eu tiraria. Mas olha, o número da câmera assim, ah, vai estar frio. Eu já fiz várias câmeras no frio. Verdade. No frio eu não ia fazer sem roupa, não. E correndo e tal. No frio eu não faria sem roupa, não. Eu super faço, eu nem sinto. A hora que ele, vamos gravar, vamos, eu tô lá e me jogo, eu não sinto nada. Depois você tá me machucando, não sei, sabe, aquela coisa, já dei uma extensão, uma distensão, né, na virilha. Ela já fez até xixi na roupa, na câmera escondida. Eu já, já fiz, já fiz. Isso é muito difícil, né, que a pessoa... Mas olha, assim, então assim, eu tô sempre pronta e pra mim tudo é válido. O Vivi, o Ivo, o nosso rei, tem perguntas pra você também? Vai, o Ivo. Olha lá, olha a cara dele. Vivi. Oi, Ivo. Você poderia nos explicar, especialmente para mim também, como é que você veio parar nas câmaras escondidas? Como foi, Vivi? Nossa, como foi? Olha, eu comecei, na verdade, fazendo topo a tudo por dinheiro. Eu fiz dois, duas gravações, e dali pra frente eu fui chamada pra fazer várias câmeras, e lógico, fui passando por testes, né, porque a princípio eu precisava de uma mulher bonita, com sensualidade. Depois descobriram, me deram, eu conseguia falar algumas coisinhas, né, improvisar algumas coisas. A gente, pra galera que não sabe, a gente fica com ponto, né? Mas você não era atriz ainda. Já era atriz. Já era atriz. Eu gravava aqui no SBT o programa de humor. Mas é muito diferente se a atriz dá câmera escondida. E eu acho que é o melhor, é o que me deixa mais completa e preparada para os outros trabalhos. É fácil você chegar num trabalho e ter um texto decorado. Exato. Eu saber, por exemplo, é um texto que a gente tem que bater no... Você sabe qual é a resposta? Você sabe qual é a resposta? Isso, tá redondinho. Agora, a gente sai do SBT com uma brincadeira pronta. Perfeito. Você não sabe como a vítima vai reagir. Exatamente. Então ela pode ficar muito brava, como ela pode não ter reação. E a gente tem que estar ali, então é a arte do improviso. E as câmeras escondidas, elas me deixaram assim, como atriz completa. Sim, sim. Nesse sentido, muito completa. Você trabalha com humor... Topa tudo por dinheiro. Isso, foi no Topa tudo por dinheiro. Então, trabalhando, né? Foi a passos curtinhos, mas... Exatamente, mas muito pouco. Aprendendo na... Exercitando. Tá vendo, Ivo? Respondeu a sua pergunta. Vivi! Ah! Posso perguntar? Pode. Pode tudo. Seja sincera. Super. Você nunca apanhou numa câmara escondida? Já apanhei. Já apanhou? Já apanhei. De mulher ciumenta? De mulher ciumenta. Parece que mulher sempre carrega pedra dentro da bolsa. Eu levei muita bolsada. Já levei arranhada também. Aranhão? Já, já. É lógico que eu sou esperta, né? E o Paulão? Mas quando não dá... E o Paulão? O Paulão foi o melhor. Sucesso, né, gente? O Paulão foi o melhor. O Paulão é o sucesso. Teve um dia, inclusive, assim que passou essa câmera, eu fui na padaria. Vida normal andando e tal, né? Vivia na minha rotina. E eu comecei a escutar um, Paulão! Paulão! E eu nem olhei pra trás, né? Não sou Paulão. E eu falei, gente, essa pessoa não se cansa. Eu vou olhar, coitada. Às vezes eu também tenho... Vou ajudar pra procurar essa pessoa. Era eu. Era você, o Paulão. Então vira e mexe nas redes sociais a galera Paulão e, né, minha família, amigos próximos não entendem. Por que estão te chamando de Paulão? Eu falei, vou refrescar a sua memória. E eu acho o maior barato. Você tem vários vulgos, né, na câmera escondida. Tem vários, vários. Agora tem uma outra coisa também que é muito legal na Vivi, né? Ela tá muito acostumada e a gente também tá muito acostumado a ver ela nessa posição de mulherão, sensual, né? Sempre seduzindo, brincando com isso. Mas a nossa direção, a nossa equipe já propôs outras coisas pra Vivi também, como atriz, que não tinha nada a ver com sensualidade. Como é que foi receber um convite desse, por exemplo, como o da Chorona? Exatamente. Então, esse dia foi um dia ali, me lembra? Nossa, foi muito legal. Eu fiquei muito emocionada, de verdade. Porque, além de ser um presente, um divisor de águas pra mim, como atriz, pra mostrar um outro lado que ninguém conhecia, né? Foi muito importante pra mim de ter essa quebra, né? Porque, realmente, pra mim sempre foi muito mais confortável estar sempre sensualizando. Então, quando trouxe... E sempre com esse desejo de fazer algo diferente. Sim. E quando esse convite veio, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E foi assim, foram vários desafios. Não era só a maquiagem. E é bom que você consegue mostrar um outro lado seu, né? Sim, sim. Inclusive, eu fui muito parabenizada, ó, roubando meu morango. Mas você pode, meu amor. Minha miniatura. Sensualizando. Meu Deus do céu. Você come um morango tão bonitinho. Olha aí, comendo um moranguinho. Imagina, você vai dormir com a Vivi e acorda com isso. Gente, inclusive, se alguém quiser contratar ele pra sensualizar, festas de Halloween, dependendo da quantidade de cômodos da casa, ele dá um descontinho. Olha só, quando eu tiro o salto, tiro os cílios, eu me desmonto, eu fico assim. Desse jeito? Olha, me tacando chantilly toda. É, ruim demais. Agora, o seguinte. Vivi, você tava falando da chorona. Isso. Engasguei mesmo. Você sabe que essa câmera escondida... Vem cá, você vai comendo e vai falando. Todo mundo sensualizando aqui, o clima tá muito descontraído. Tá ótimo. Mas como ela mesmo falou da câmera escondida da chorona, nós precisamos rever, e ela vai ficar muito feliz também, em ver a câmera escondida da chorona em japonês. ヨローナと中南米に古くから伝わる怪談に登場する呪われた泣く女簡単に言うと中南米の貞子といった感じこの映画の公開に連動して作られたヨローナのドッキリ映像がブラジルから届きました公園のベンチで泣いているヨローナを見て心配そうに近づく男性2人組 o making of, mostrando os bastidores. Mas é um orgulho muito grande. Vê o seu trabalho pronto, Vivi. É muito, muito. Pelo amor de Deus. O antes, o durante e o depois é sempre incrível. Você não trouxe o dublê pra nada, né? Não. Não. É missão dada, é missão cumprida. Exatamente. Exatamente. E quando passou no programa Silvio Santos, nas câmeras escondidas do programa Silvio Santos, já foi um sucesso, estourou. Sim. No dia seguinte a Vivi já... Meu, ela... Ninguém sabia a Vivi. Ninguém era a Vivi. A Vivi, né? E mesmo depois do making of, ainda tem gente que quando eu coloco, né? Eu reposto, eu coloco durante as lembranças lá. Sim. O TBT, o famoso TBT. O TBT. O povo fala, não acredito que era você. É. Sim. Eu, eu mesmo. Só o SBT pra fazer isso. Olha só. As câmeras escondidas, essa transformação. Tem 22 milhões, viu? Exatamente. É incrível. E o making of, 8 milhões. Caramba. Exatamente. É sucesso. Inclusive, galera, se você ainda não segue o canal no Instagram das câmeras escondidas, por favor, lá tem conteúdo muito bom. Tem os bastidores, tem a gente brincando. Sim. E vocês podem saber quais são as próximas câmeras escondidas. Então, se inscreva lá, segue o nosso canal no Instagram. Por favor. Por favor. Agora eu vou deitar enquanto o Ivo faz uma pergunta para a Vivi Fernandes. Que conforto. Mais uma perguntinha. Que beijo. Vivi. Oi, amor. Eu gostaria de saber qual é a sua câmara favorita. Hum. Que você, ó, presta atenção. Tá. Que você já fez. Ah, tem que ser sua. 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 Mas você gostou de uma, sem que você fala, nossa, essa eu amo, essa é a que eu mais gosto. Lindeza. Não pode mais de uma. Não. Uma. Uma. Tem que ter uma que bateu mais o coração. Deixa ela responder, gente. Não. Olha, é assim, como eu achei, assim, esse momento muito especial, esse divisor de águas, de sair das câmeras, né? Aquela coisa da sensualidade para uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já fiz dentro da televisão. é claro que a chorona, para mim, é um presentaço que eu guardo, assim, no meu coração, que eu amo de paixão e que as pessoas perguntam, pedem muito, né? Porque é uma coisa de filme, Exato. E que eu encarnei essa personagem. Então, assim, o passo a passo para transformar a chorona dos filmes de terror em câmera escondida, foi muito incrível para mim, assim. Que maravilhoso. E a sua, Linde? Da Vivi. Qual que você acha da Vivi? Ah, eu tenho uma, gente, que eu assistia e eu nunca imaginei que eu contracenaria com a Vivi um dia, que eu estaria ao lado da Vivi um dia e eu ria muito com a câmera escondida do boliche com cancã. Gente, eu ria. Eu ria demais. É a minha preferida. E eu nunca imaginei que eu estaria, que eu conheceria você, eu ir volando. Então, é uma honra muito grande. É uma coisa que muda, né? A que eu mais gosto da Vivi é uma que ela finge que é deficiente visual no vestiário masculino. Ah, essa é maravilhosa. Essa é muito boa, não é, gente? É muito boa. Eu vi tanto bumbum ali. É? É, porque eu não estava cega, né? A gente também, né? Eu só pedi. Agora dá escada rolante também. Ah, maravilhosa. É muita câmera boa, né, Ivo? É muita câmera boa. A do macarrão, que é incrível, que até hoje eu não como macarrão. A do sorvete é muito boa também. A do sorvete. A do pão. A do pão. Inclusive, nós teremos uma câmera escondida especial, inédita, inédita mesmo, no final do programa, gravada na escada rolante. Então, fique com a gente, porque nem você viu ainda. Aquela que você fez aquilo comigo? É. Maria, você não faz ideia o que ela fez comigo. É da escada rolante? É, mas não fala o que ela fez na escada rolante, eu já te adianto. Fica até o final do programa, que vocês vão ver o que vai acontecer ainda hoje, viu? Fica até o final. E como a Vivi Fernandes disse que a câmera escondida preferida dela foi a da maldição da chorona, vamos ali até o palco então, porque tem uns itens que a gente precisa interagir com ela para render. Você vai gostar de Vivi. Vem, Vivizinha. Vem, Vivizinha. Vem, Vivizinha. Vem, Vivizinha. Olha essa roupa, esse look maravilhoso. Esse é o look da chorona. Ai, que eu já estou querendo pôr na cabeça. Eu já estou querendo roubar o negócio aqui, peraí. É o da chorona esse. É o da chorona. É o da chorona. Gente, que emoção fazer. É o vestido de noiva envelhecido. Envelhecido. Passou pelo processo de envelhecimento aqui no SBT. Para quem não sabe, coloca no café, então dá esse aspecto assim de envelhecido. Ah, é do pé. Não está sujo, né? Não está sujo. Então quando eu gravei, estava na véspera, né? Foi. Estava com um cheiro bem forte de café, estava uma delícia. E o vestido ainda teve esse caimento, porque quando passou pelo processo de envelhecimento, o vestido ainda ficou mais comprido, né? É exatamente conforme a Warner mandou. Exatamente. Para reproduzir uma câmera escondida de filme, por exemplo, com a Warner, é preciso seguir todos os parâmetros. Então tem que ser cada detalhe, cada botão, reproduzido exatamente igual. A maquiagem, né? Que é a caracterização. Muito. Tudo tem que ficar exatamente. Como foi para você ir para o cinema, para poder pegar, né? Fazer um laboratório. Não tinha estreado ainda a chorona. Olha o inglês. Pega a chorona. Olha a chorona. Olha a chorona. A choronzinha. Não precisa nem maquiar mais, não. Lá vai a chorona. O que você pergunta? Tá linda. O do cinema, a experiência. Sim, sim. Olha, quando me disseram que eu tinha que, né, a produção, o nosso diretor, falou assim, ó, você vai assistir, você vai na Warner, vai assistir o filme. Por quê? Porque você precisa saber os trejeitos, aprender os trejeitos da chorona. Então você precisa assistir o filme. Eu fui a primeira antes da pré-estreia. Você assistiu antes de todo mundo. Eu cheguei na Warner, assinei um contrato que eu não podia dizer para ninguém. Olha que eu adoro me guardar segredo. Nossa, que privilégio. E aí fiquei na sala sozinha assistindo esse filme. Vocês não têm noção o quanto que eu fiquei com medo e o quanto que eu fiquei achando que a qualquer momento podia entrar você, o Ivo, alguém me dar uma... fazer uma câmera escondida comigo ali. Uma câmera da câmera. Assim. Então eu assisti tudo, assim, com o pescoço assim, morrendo de medo. E depois... E guardei, né, tudo. Mas você faz anotação ou você só guarda na cabeça? Eu assisti com muita atenção tudo, sabe, guardando tudo dela, o jeito dela chorar, dela se posicionar, né, que ela é muito empoderada, apesar do sofrimento, de terror. Exato. Ela é forte, é um personagem forte. Ela não é uma coitada. Ela não é uma coitada. Ela passa por sofrimento, mas ela é imponente. No filme é assim, né, você fica com pena, mas depois ela cresce. E aí eu tinha que aprender esse passo a passo dela pra poder encarnar aqui nas câmeras escondidas. E ela não anda, né? Não, ela flutua. Ela flutua. Ela não anda. Ela desfila! A Vivi desfila, mas a chorona flutuava. E pra isso, Vivi Fernandes teve que passar por outro desafio, que está logo aqui ao lado. Como é que chama isso? O monociclo. Isso se chama monociclo. Monociclo. Esse foi o segundo passo. Foi. Porque eu não sabia... Pega lá, vamos ver. Depois do choque que você ficou sabendo que ia fazer a chorona, eu levei você pra fazer, pra conhecer pela primeira vez. Nossa, é pesado. É pesadíssimo. Eu fui até a empresa, né? Por quê? Porque tinha que ter a impressão de estar flutuando atrás das vítimas. Ah, era esse o segredo que a gente fazia flutuar? Esse é o segredo. É flutuar. Exatamente. Monociclo. Então, a gente... Nós fomos pra empresa e eles me emprestaram. Eu aprendi, né? Algumas técnicas. Por quantos dias? Eu fiquei uma semana lá e depois eles me emprestaram, né? Pra eu poder levar pra minha casa e continuar o treinamento, né? Mas, cara, esse negócio aqui embaixo desse vestido, ele cobre. Não é perigoso? Cobre porque faz isso aqui. É essa a intenção, meu Deus. Abre isso aqui, ó. É essa a intenção. Porque, ó, o vestido ele cobre. Né, Vivi? Essa é a intenção que cumpra mesmo. Essa é a intenção. Pra que pareça que esteja flutuando. Isso. Só que o outro monociclo não tinha essas luzes. Aí você põe o pezinho aqui. Pra não aparecer. Isso. Dá, eu tenho que tirar minha bota e faço. Porque de salto, eu ainda não fiz essa experiência. Coitada. Mas olha que incrível que ele é. Maior que eu. É maior que você. Nossa, muito legal. E chega uma velocidade assim, então eu podia... O diretor, o Jeff falava... Corre mais um pouquinho, acelera mais um pouquinho. Então, eu acelerava. Mas, Vivi, outra coisa difícil é andar com a mão assim, não é? É. Isso tudo eu fiz no dia. Porque até então eu treinava em casa sem estar com... Até fazia uns gestos da chorona. Exato. Mas no pra valer é diferente. É adrenalina, emoção. E fora, Vivi. É não querer errar, não querer dublê. Que a gente tava em parques, em lugares íngremes. Isso. Estava em lugares que não eram tão retos assim. Exato. Eu só treinei em asfalto. Então, no dia da gravação não tinha pedrinha. Tinha terra. Mas eu falei, não posso errar, não posso errar. E era você em todas as cenas que a gente viu. Sim. É voando. O voando, eu tenho que confessar que foi o mais difícil pra mim. Porque ali foi um misto de vontade de rir, de chorar, de gritar. Mas com toda a segurança necessária. Toda a segurança. Claro. Por isso que eu me jogo. Tinha um cabo de aço muito grande. Tinha. Tinha. Então assim, prendia, vivi num local aonde as pessoas não viam porque eram árvores. É como se fosse uma tirolesa. Isso. Então antes, lembra quanto que te amarraram, que te prenderam, colocaram essa roupa por cima de tudo. Me treinava, me puxava. Me treinava. Exatamente. Falaram pra mim, né? Que a galera da... São dublês, né? São dublês pra poder treinar. Isso. Então falavam como é que eu tinha que ficar, porque eu fiquei toda molenga. Não era molenga. Tinha que estar com o corpo, né? Com o abdômen bem firme pra poder fazer esse... Pra poder ser juntada, né? Olha, trabalho difícil, né? Porque você tem que prestar atenção na cena e assustar e nisso daí. Eu tinha que fazer a cara, né? Assustar a galera e tá ali pendurada. Exatamente. De uma altura considerável, mas foi incrível. E foi uma homenagem à Ruth Rons. Um amor de pessoa que eu tive um prazerzaço de conhecê-la aqui no SBT. Você chegou a trabalhar com ela? Eu cheguei a trabalhar com ela. Incrível, um doce, divertidíssima, talentosíssima. E quando me falaram que a gente, né? Que teria essa cena representando, né? Fazendo essa homenagem à Ruth. Eu fiquei muito emocionada e muito feliz. Aí você quis fazer mais ainda. Aí que eu dei todo o meu sangue, o nome, tudo. E arrasou, e arrasou muito! Eu não teria coragem não, hein? Você tem alguma pergunta, ô mini chorona? Mini chorãozinha. Chorona linda. Bonita, né? Choronita. Chorotita. 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 Tipo assim, você não tinha medo desse aqui enroscar no vestido? Tive. Ficar pelada de novo. É porque... Ficar pelada de novo. Atingimos o que queria. Pelada de novo. Na verdade é o seguinte, quando eu falo que o vestido passou pelo processo de envelhecimento, antes eu treinei com o vestido sem ter passado pelo processo. Então ele tava num tamanho, num comprimento. Quando passou pelo processo de envelhecimento, aí eu coloquei ele com monociclo, mas aí já era o dia de gravar. É outra coisa, né? Eu falei, meu Deus, tô sentindo ele um pouco mais abaixo. Mas quando toma velocidade... Mas agora você usa pra dar uns rolezinhos? Porque esse daí é seu, né? Eu ando praticamente todos os finais de semana. Eu tenho uma galera que... Fiquei muito amiga da galera da empresa, né? Ai, que legal. E aí eu faço passeios com eles, levo pra Minas. Pra onde der... Eu vou viajar pra praia, eu levo... E essa roupinha aí não tem nada de sensual. Mas você fez muita câmera sensual, inclusive sensual de terror. Não tem uma que é sensual e de terror? A loira assassina. Além da loira assassina! Tem outra! Você tava uma personagem de terror, mas muito sensual. A Vivi passou por vários desafios. Outro desafio que a Vivi já me comentou, que ficou na memória dela. Que você tava fazendo um terrorzinho, mas uma coisa mais, sabe, sensual, assim. Que foi a família Adams. A Mortícia! A Mortícia! A Mortícia! Ela era uma... Sensualíssima! Nossa, ela é muito incrível! Musa! Elegante! Elegante! Ela também não passa essa coisa de medo, pelo contrário. Eu queria ser amiga dela. Exatamente! Ela é muito maravilhosa e também passei por um processo, por um processo de transformação, de caracterização, de mudança, assim. Eu fiquei inteira, muito branca. Fui totalmente maquiada. Ficou morena, que ficou linda também. Cabelo preto, que eu até pensei... Gente, tá aí! Talvez eu usa! Sabe o que me deu muita vontade agora? Revê essa câmera. Eu também! Vamos! Vamos rever, família Adams! Infeliz, querida. Totalmente, querido. Sua mão está tão fria que parece um peixe morto. Meu amor, é um peixe morto. Tchau, tchau! Entraga. 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 Ophelia! Vou buscar o seu dinheiro. Crianças, continuem brincando. Sim, mamãe. Está servido? Oh, vovó, claro. Está servido? Claro que eu estou servido, vovó. Vovó! 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 São servidos? Muito obrigado. Ah, vovó, eu aceito, vovó. Muito bom, muito bom. Tá servido? Servido? Claro que eu aceito, vovó. Hum, delícia. Estão servidos? Obrigado, Ricardo, eu aceito, vovó. O seu drink a gente nunca dispensa. Eu aceito, vovó, eu aceito, vovó. Eu aceito, vovó, eu aceito, vovó, eu aceito, vovó. Eu aceito, vovó, eu aceito, vovó, eu aceito, vovó. Vou buscar o seu dinheiro. Crianças, continuem brincando. Eu aceito, vovó, eu aceito, vovó. 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 Queira, vovó, eu aceito. Ah, vovó, mas é claro que eu aceito, vovó. Claro. Muito obrigado, muito obrigado. Ah! 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 Slaque! Ah! Você emociona até hoje, né? Muito, muito. A gente chorou, né? Para a estreia do cinema. Sim, choramos. Na mortícia, chorona, eu fiquei muito emocionada. Sim. E com um prazer enorme de contar para os meus amigos, para a família. Porque a família se reúne, sim, né? Aos domingos, em frente à televisão, e aí todo mundo começa a ligar. Você estava linda, você estava ótima! Então, é muito incrível. É, você tem um programa que é da família brasileira, é o programa Silvio Santos, né gente? A família toda é apaixonada e não tem idade, né? Não tem idade, exatamente. E por falar em apaixonados, olha lá, o ambiente continua esperando vocês. Mas por que que não vai o Pitoquinho levar a Vivi lá para continuar comendo um morango? Tchau, tchau, tchau. Vai! Fica à vontade. Sabe por quê, Vivi? É melhor você ficar para lá, porque vai que tem treta agora. É. Vai lá que a gente te explica no caminho. Porque muita gente gosta de você. Protege ela, vamos lá. Protege! Protege! Eu vou pegar ele e vou jogar nas vítimas. Vai! Exatamente. Muita gente pode não querer te ver hoje, viu? Vamos lá. Exatamente, porque em todo o programa Câmeras Escondidas tem que ter vítimas. Por isso que vocês me deram um morango antes. Agora, se tem uma coisa que Vivi fez durante todos esses anos, foram vítimas. Exatamente. Então, vamos conhecer e conversar com algumas? E tem! E tem! Bora! No ponto do programa Câmeras Escondidas, vítimas! Vá lá, o Edson Wesley. Pode entrar no mesmo. Bem-vindos ao nosso programa. Edson Wesley. Tudo bem? Tudo sim. Como é que vocês estão? Um pouquinho nervosos. Nervosos? Olha ali. A Dilma. Eu reconheço. Reconheço. É. Eu confesso que está muito diferente do dia que eu vi. Diferente? Muito diferente. Que câmera será que ele caiu, hein? Vamos dar uma olhadinha. Mas antes, vamos sentar a galera ali, confortavelmente. Bora, bora sentar lá, bater papo. Tem um espaço especial pra vocês. Olha só, fiquem à vontade. É. Então, antes de qualquer coisa, vamos exibir a participação dessas vítimas, pra gente ter mais conteúdo, assim, pra conversarmos. Vamos ver, que eu acho que nem a Vivi lembra. Pois é. Era você, né? É. Ela, confesso que ela quase acaba com meu noivado. Não, então a gente fala que isso depois. Tá com ela? Galera! Alá! Lá! Ah, ah, ah! Eu... Ai... 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 Gente, é muito, muito divertido. Agora sim, eu lembrei da cena de cada um. Mas, Everton, primeiro você, como é que tá a sua vida depois? Você tá namorando a mesma pessoa, separou? Eu tô com a mesma pessoa. A gente tava num shopping conversando com um assunto nada a ver. E tipo, descendo, normal, quando a Vivi passa a mão em mim. Aí depois que ela começa, quem tá te passando a mão? Eu falei, almoço ali, ó. Mas você não reconheceu, né? Não, depois que eu olhei de novo, foi que a bronca veio. Porque eu olhei pela segunda vez, né? Porque eu não vi você bravo, você olhou meio... Você entendeu que tava pegando, né? Passar uma mão assim, numa escada rolante é meio... Tem uma moça como ela, né? Uma Vivi Fernandes. E você, lindezo, foi ser prestativo. Vi uma noiva chorando ali, triste. Tudo preocupado. Falou, vou lá ajudar, meu coração é bom. Aí foi lá, moça, você precisa de alguma coisa. E aí? Aí, no final das contas, eu tomei um baita susto. Saí correndo que nem um doido, que nem... Não, saiu correndo depois do seu amigo. Depois do seu amigo, meu filho. Foi bem na frente de você. Foi difícil. Se tivesse que acontecer alguma coisa comigo lá, ninguém nem ia saber. Ai, é porque eu tava correndo atrás de vocês, que nem uma louca. Era você? Que nem uma maluca pra falar que era uma câmera escondida. Pra dar todo o suporte. Sim, eu todo me tremendo, muito nervoso. Mas passa o que na cabeça? Porque uma coisa é você ver lá, a noiva e tal. Outra coisa, na hora que ela te olha, aquele rosto, você imaginou o quê? É um fantasma? É um espírito? O que você imaginou que era? Eu pensei que eu ia morrer, faqueada ali na hora. Só isso. Uma psicopata, uma... Sei lá. Muita coisa acontece, não dá bem tempo de pensar. Eu morrer, uma psicopata... Olha, o Ivo até levantou. Uma noiva abandonada pelo marido pode fazer muita coisa, né? Ô, Everton, eu tenho uma pergunta. Se fosse uma situação contrária, um homem muito bonito, muito sedutor, passasse a mão na sua namorada? Eu acho que ia ser ao contrário. Eu ia fazer a mesma atitude. Ficar bravo? Meio bravo, né? Eu entendo o lado dela, até porque ela não entendeu muito o meu, até que o pessoal veio falar que era uma câmera escondida. Mas quem é mais ciumento na relação, você ou ela? Meio que os dois. Os dois? Então ia dar errado de qualquer jeito, né? Nem tanto um como o outro. Ô, Wesley, vocês estavam indo pra onde naquele dia? Nós estávamos indo só dar uma voltinha. Uma voltinha maravilhosa, abençoada, né? Sim, aproveitar a noitezinha que estava agradável no dia. Estava linda. Eu também estava dando uma voltinha. Você tem perguntas mesmo? Eu tenho. A da escada rolante, sabia que isso já aconteceu comigo? De verdade? Já aconteceu? Já aconteceu. Antes da gente gravar, eu estava num shopping e eu estava encostadinha assim, uma pessoa veio e veio na mão assim. É uma sensação meio esquisita, né? Você não sabe não fazer... É surpreso, não. Você sorri, você xinga, é uma loucura. E por coincidência veio a câmera, né? Pra eu fazer. E aí eu fiz essa brincadeira com ele assim e tal, né? Eu queria te perguntar o seguinte. Hoje, quando você vai pra qualquer lugar, shopping, mercado, qualquer lugar que tenha escada rolante, você fica encostadinha ou você dá um passo pro lado que você sempre acha que pode alguém... Não, ainda fico, né? Vamos ver, vamos esperar. Ele ficou toda a sensação. É, vamos esperar. Ele gostou da sensação. Às vezes não tem nem que subir, mas sobe com a mão assim, ó, pra ver se alguém desce. Vai que, né? Tá esperando a Vivi passar de novo. Vai que é isso? Ela só vem separa. Ela só vem separa, é. Vivi, nunca ninguém passou a mão na minha mão. É uma sensação diferente. Eu tenho que confessar. Você vai querer passar a mão nela? Vai. A mão nela? Se eu te encontrar no shopping, eu passo, tá, Aline? Tá. Pelo menos alguém passando. A mãozinha assim? Pelo menos já entra no currículo. Passa longe dela. Vem, Vivizinha, pro Everton reviver esse momento. Vem, passa a mãozinha na mãozinha dele. Vem, Vivizinha. Ai, bonitinho. Meu Deus, você soa, amiga. A nossa Vivizinha, Everton, você vai reviver a câmera escondida. Olha, olha. Agora não dá mais divórcio, né? Não, agora não. Não, agora. Você está descendo a escada rolante. A Vivizinha passa por você. A cara do Elna, ele tá até comendo. Meu Deus do céu. É pra ir embora do shopping. Quem é mais feia, chorona ou ela? Ai, fica meio empatado, hein? A amiga da chorona na pele, né? É. Vai lá, lindinha. Vai, vai rebolando. Vai, vai, imita a Vivi. Olha! Olha que graça. Meu Deus do céu, gente. Dança, amiga. Ô, Vivi, a única coisa boa é que depois eu posso pegar a meia dele emprestada, que é quase mesmo o tamanho. Não, mas a gente tem que cortar, porque tá muito grande. Ah, por isso que eu fui um pedaço ali, ó. Ô, Everton, quando você falou pra sua mulher que ia vir pra cá hoje, e provavelmente você ia encontrar a Vivi Fernandes, o que que deu lá na sua casa? Ah, foi difícil meio pra enrolar, né? Tipo, ela falou, mas de novo? Eu falei, não, mas vamos bater um papo e tal. Ela, cuidado, cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o quê? Cuidado com o quê? Com ele, né, que pintou? É, menos mal que fui eu que passei, né? Ah, não, mas você tá tranquilo. Tá de boa. Ô, Wesley, como que foi a repercussão depois que a câmera escondida foi ao ar no programa Silvio Santos? Ai, quero saber. Ai, foi muito bom, porque muitos amigos, pessoas do trabalho, pessoas da rua, sempre me conheceu e perguntou. Ganhou o segredor no Instagram. Quem dera. Pelo menos mais uns 100. Ó, você assistiu o filme? Assisti. Mas já tinha participado, né? Não, é, eu já tinha participado, depois eu fui assistir o filme pra entender, porque eu não sabia da história. Porque toda vez que eu assisto, eu falo, olha, eu fiz ela. Ah, não, assim, a pegadinha eu assisto muito, muita gente ainda manda, toda gente ainda fala. O filme eu assisti só uma vez, porque o tempo eu não... E o pessoal não fica perguntando, é tudo combinado, é tudo combinado. Ai, pergunta de verdade. Aí você fala, ah, eu caí de verdade, gente. Sim, eu falo assim, não, eu também pensava que era combinado, porque tem muitas coisas que a gente fala, não, será? Mas justamente eu passando pela praça, caí numa dessa. Exatamente, e é por isso até que tem o nosso making of no canal do YouTube. Pra galera falar, ah, é combinado, não é? Lá tem o passo a passo, tem os bastidores, como é montado. Inclusive, quando as vítimas reconhecem os atores, lá não tem como a pessoa ter dúvida. Que vocês assinam o uso de imagem pra poder ir pro ar, se não, não vai. Então, tem curiosidade? Assista também e se inscreva no nosso canal. Falando em canal no YouTube, eu quero que vocês sigam a gente também lá no Instagram, porque a gente posta foto lá do programa, né? Vocês já ficam sabendo aí os spoilers do que rola por aqui, né? Exatamente. Tem foto da Vivi na cama. Ui, ui! Tem um monte de coisa... É! Dá cola! Ui, ui, ui! Tem muita coisa legal no nosso Instagram, então segue lá, Linde. Exatamente, arroba SBT Câmera Escondidas. Então... Agora eu quero saber o seguinte, Aline. O quê? Será que eles têm perguntas para fazer para a Vivi Fernandes? Chegou o momento. O que você quer perguntar para a Vivi Fernandes? Vivi responde na cama. Pode perguntar. Vivi responde na cama. É. Eu gostaria de saber, tipo... Igual aconteceu comigo, alguém foi pra cima de você naquele dia. Pra bater? Pra pedir número, pra... Ah, pra... Ah, pra... Porque você chama, né? Você chama lá em cima, ela começa a chamar. Isso. Alguém foi pra cima, foi junto pra... Correu. Eu esperei passar, chegar a uns três degrauzinhos assim, eu ó... Mas, Aline, teve algum que largou a mulher? Mas, hã? Teve algum que largou a mulher? Falou, tchau, é a chance da minha vida, tá assim com a mulher lá. Eu não lembro se tem, mas... A Vivi chamou. Olha, o que mais correu, que chegou próximo, foi um senhorzinho. É? Olha! Aí você falou, o quê? Oportunidade única, querida. Até o Ivo ficou doido aqui com você no palco. O Ivo... Ah, ele rindo, todo foi rindo. E teve esse momento, sim. E pra bater, não. Pra bater, não. Mulher nenhuma largou o marido pra gente bater. Mulher fez essa menção, sabe? É. Deu uma largadinha, eu falei, o quê? Não vou ficar esperando. E teve câmera que você deu em cima de mulher também, não teve? Teve. Essa mesma câmera, não foi? Teve essa câmera e teve uma outra, que eu... Toda vez que eu... Inclusive, mandaram pra mim esses dias, eu chorei de dar risada. Que era com o Ivo. Eu era a sobrinha do Ivo. Sobrinha do Ivo? É. Olha só, lembra aí, Ivo. Era da tatuagem. Ah. Que legal. Esse dia saiu do controle as coisas. Você recebe muita cantada de mulher também? Recebo. É? Eu me sinto envaidecida. Olha ela. Tá certíssima. Né? Lógico. É mais sincero ainda. E será que o Wesley tem pergunta pra Vivi? Faça. Eu queria saber desse tempo todo da sua carreira, você já passou por muita pegadinha, mas tem alguma que você não faria de jeito nenhum? Boa! Da água, no teto, no céu, no lugar. Ó, gente, eu queria tanto fazer, sabe, fazer uma linha, sabe? Não faço essa, porque tem bicho. Eu não faço. Eu não quero isso, nem isso, nem aquilo. Você é bem joada, mas eu não sou. Todas. Eu faria todas. Todas. E, gente... Pra mim, não importa se tem perigo ou não. Até porque eu sei que tem toda a segurança, né? Sim. Então, pra mim, não tem nada, tudo eu aceitaria. Não, e a gente vê essa Vivi, né, aqui na frente das câmeras e tudo mais, e fala, será que é assim mesmo, né, nos bastidores? Gente, ela é desse jeitinho mesmo, simples, topa tudo, brinca, se diverte junto com a gente. A Vivi é desse jeito que vocês veem, não tem máscara. Exatamente. Aqui é uma família. É. Né? É uma família. As pessoas perguntam muito isso mesmo. Ah, mas você se dá bem com fulano, ciclano? Todo mundo quer sempre ver, talvez, uma tretinha, né? Mas não tem. A gente se dá super bem, todo mundo amigo, família, se diverte nos grupos, whatsapp, então tá tudo certo. Gosta de trolar as pessoas também em casa, né? Exatamente. Eu sou uma, tá? Ah, é? É. Eu tô achando até que eu vou mandar algumas coisinhas pra cá. Exatamente. Inclusive, vocês dois também, fiquem atentos, porque chegou o momento do nosso quadro, o quadro preferido aqui do nosso programa Câmeras Escondidas, que é Câmeras Escondidas em Casa. É, você pode fazer uma pegadinha com alguém ou algum amigo ou alguém da sua família, mas tem que caprichar, tem que arrasar, tem que entrar no YouTube, olhar todas as nossas Câmeras Escondidas e se inspirar. Se o seu vídeo for bom, a nossa produção pode colocar aqui no programa. E sabe como você faz pra poder se inscrever? Entra no nosso site, www.sbt.com.br. Vai lá e arrasa. Hoje nós temos vídeos já. Temos sim. Já pensou passar aqui no nosso programa? Ai, muito bom. Trollando alguém ainda que é mais divertido ainda? E ó, o pessoal caprichou. A gente já selecionou alguns vídeos e a gente vai assistir agora. Vamos se divertir. Com licença moças, eu sou dançarino profissional, eu trabalho aqui na praia, eu posso mostrar minha arte pra vocês assim, rapidinho, sem compromisso nenhum. Pode ser? Então tá bom. Só vou colocar a musiquinha aqui. É sério isso? Ai, amorzinho, corre aqui. Ai, amorzinho, rápido, rápido. Amorzinho. É um cara idiota. Tô difícil com a cara. A cinco reais. Gente, tô doíssima, mas que meu avô compre essas porrinhas aqui. E vou fingir que virei código. Agora eu sou do rock. Se você fechar, pra onde que você bateu? Chegou, mas não entrou? Acabei de pegar o cabelo. Pintar? Pintor de verde? P***. Que p*** aqui. Sem comentário. Quer levantar, vai ficar mais. Fala aí, eu tô com dor no rosto. Tá com dor aonde? Não pensem que eu fiz. Ah, sim, você fez um pissem que tá cheio de dor. Por que aí, Nento? E cabelo verde? O que que se deu agora? Eu sou do rock agora. Você gostou? Como é que me fazia? Tá cheio de sangue, Nento. Tá com sangue. Tá vermelho de quê? Eu não gostei, Nento. Não gostou. Não gostei. Por quê? Quatro piscas na boca? Você vai beijar. Você pirou, né? E daí eu não... Cinco. Seis, sete, oito, nove. Dez. Onze. Você virou uma obra de Natal. Me desculpe, mas onze aqui... A dor vai durar pra... P***. Onze piscas na cara. É que eu sou do rock. É! Você não disse que é do rock também? Sou do rock, mas não sou de onze piscas na cara. E evidentemente que você fez com um cara de toda confiança. Dez. 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 Beleza! Dez. Dez. Beleza! Mas tá bom Tá quente, assopra Muito bem, eu vou começar a contar Que vocês precisam se esconder Sim Pessoal, minha irmã tá saindo pro banheiro Hora de agulhar Gente, eu tô aqui Gente, eu vou te comprar isso daqui Dentro da minha Ju Corre aqui Minha vez caiu Meu Deus do céu, como que abre isso daqui? Ela caiu aqui dentro Ju Ju O meu buraco na escolher Mas o que você fez pra lá, gente? Não é Eu tô pegando, ela caiu aqui, ó Não, morreu Tem que tentar abrir isso aqui Pega o balde lá no fundo Oi, Ju Ué, ela não tá aqui Jú Trolagem E aqui a peixa A peixa Trolagem Tá vendo? Cada semana que passa a galera tá mais criativa Eu tô gostando mais ainda Ah, eu me divirto com esse quadro, viu? Eu vou criar uma pra minha mãe Duvido Eu não invito Peraí, peraí Teve gente que chegou a mim Que ouviu essas mensagens que vocês estão mandando Falou E Volanda Você pode participar com a gente? Não 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 pode Você não pode, sabe por quê? Porque quando você gritar Ô produção, ô produção Não vai ter Aí você vai se ferrar Exatamente E esse é o momento de vocês brilharem Então caprichem Vocês fariam uma câmera escondida em casa assim com quem? Você? Com meu irmão É, ele é medroso Nossa, demais Ele vê uma barata, ele já quebra a casa Mas você faria assustando então Não tantada nem nada Assustando Ah, e você? Jogando uma baratinha Eu acho que é a minha mãe Com a sua mãe? Com a mãe Ela tem medo do quê? Não, a questão não é nem medo Eu acho que ela é meio que ela é meio desbocada Desbocada? É ótimo É ótimo Minha mãe é nervosa demais Você xinga quando você tá nervosa? Eu xingo até quando eu tô feliz, gente Eu tô com o sacolão, eu xingo Você fala palavrão, Vivi? Eu muito Você fala? Feliz, triste, nervosa Faz parte E você, Pitoco? Falo Fala bastante Caline, você é louco Como tá gravando, ela fala Eu sou uma garota comportada aqui gravando Mas Darcy Gonçalves é minha inspiração Olha E o que mais temos de legal hoje aqui, Pitoco? Porque eu tô sentindo assim que o programa tá só começando com coisas boas Pitoco? Tô te chamando Pitoco E eu olhei aqui, ó Pitoco Pitoco? Pitoco cresceu Olha o Pitoco e olha eu Não esperava É quase então Pitoco É quase... Gente, aqui no programa Câmeras Escondidas é trollagem atrás de trollagem Representadora que fica louca no meio do programa É melhor então a gente falar com as vítimas, mostrar que tá tudo bem, despedir das vítimas Gente, olha, muito obrigada por vocês terem vindo, por vocês terem revivido com a gente os momentos que vocês passaram na câmera escondida Muito legal rever, né? Muito bom, obrigado por terem vindo Fiquem de olho, porque quanto menos vocês esperam, a gente aparece pra assustar vocês, pra pegar vocês Agora tira aqui minha jaqueta Eita! Tira! 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 Que agora é a hora de assistir mais um vídeo da Vivi, enquanto eu vou pra cama com ela Segura, Vivi, segura! Não pensei quem fosse jogar, meu Deus! Tira! 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 Se é pra você, é pra mim, mas é mais pra mim, porque ela tá olhando a minha reta, certo? Pagô é nós encostar lá, mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem a Vivi, levante da sua cama confortável. O negócio vai ficar bom nesse palco. Vai ficar gostoso, saboroso. Não vai ser a sua primeira macarronada na vida, vai? Não. Vai ser a sua primeira macarronada? Comeu eu gosto, mas nunca fiz assim... Campeonato? Campeonato? Pois é, é exatamente isso que vai acontecer aqui, um campeonato. Preparei uma macarronada pra esse lado, pra esse lado, porque vocês vão ter um minuto pra comer mais macarrão. Então terminou um prato, me entrega. Terminou outro prato, me entrega. Quem entregar mais pratos vazios, ganha o game de hoje. Tem aqui, ó, copo de água pra você, copo de água pra Aline. Isso aqui é meu? É seu. Pegada também. Eu disse que eu sempre quis, que eu tinha inveja de ver você fazendo, mas era pra comer com tranquilidade, não era assim. Mas calma que você vai comer tranquilo. Vai ser tranquilo. Fala, Pitouco. Depois que ela fizer a cama escondida do macarrão, pergunta pra ela quanto tempo que ela não come mais macarrão. Quanto tempo? É a primeira vez. É a primeira vez? É a primeira vez? Não vai dar certo. A cama escondida fazendo comer os macarrão pra comer depois de tudo. E Volanda, se prepara pra se divertir, Volanda. Porque agora vai começar. Torce pra quem, Volanda? Estou aguardando. Você vai torcer pra Vivi ou pra Aline? Pra quem comer mais? Ai, meu Deus do céu. Você quer que a Aline perca? Eu torço pra Vivi. Eu acho. Pra você comer tudo depois, né, Flaminha? Ah, eu acho que a Vivi vai ganhar. Aí é. Eu não sei não, hein? Você não tá com nada, nada, nada. Eu também acho. Eu tô dando uma técnica. Mas eu vou tentar. A técnica... Eu não sei se eu como o macarrão e depois eu coloco a ava módiga. Vai tudo junto. Vou tentar. Boa dica. Tá vendo? Ela tem mais experiência. E só vale prato vazio nessa mesa. Ouviram, né? Mas não pode ter um fiapo. Nada, um fiapo nada. Tem que lamber o prato. Tem que lamber o prato. Ó. São sangue no zóio. Prender o cabelo, a coisa vai ficar... A usurpadora tá indo embora. Paola contra... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pratos. Dez pratos. Cronômetro na tela. Um minuto. Quem come mais macarrão? Um. Dois. Três. Valendo! Vai, Aline. Vai, Vivi. Quem come mais macarrão em um minuto? Vai, Vivi Fernandes. Segura o cabelo dela. Segura o cabelo. Ih, Aline não tá com nada. Aline não come nada. Vai, minha filha. Vai, não tem medo de sujar a roupa. Vai, Pitoco. Ajuda ela. Vai, Pitoco. Ajuda ela. Eu quero um prato vazio. Um prato vazio. Vai, Vivi Fernandes. Um prato vazio. Vai, Aline. Vai, Aline. Aline não tá com nada. Aline tem medo. Ai, caiu tudo na roupa. Vai, Vivi Fernandes. Vivi Fernandes come... Mais que Aline. Sei, não é? Mais que Aline. Quem vai ganhar, Ivo Landa? Vivi ou Aline? Quem vai ganhar? O Ivo tá assustado disso. Vai, Aline. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Come. Vai, Vivi Fernandes. Tem duas almôndegas ainda no seu prato. Duas almôndegas. Ajuda ela, Pitoco. Ajuda ela. Vai, Aline. Empurra, Aline. Empurra, Aline. Empurra, Aline. Empurra que desce. Empurra que desce. Nem um prato vazio na minha mão ainda. Nem um prato vazio na minha mão ainda. Ajuda ela, Pitoco. Come uma almôndega por ela. Pronto. Pitoco ajudou com uma almôndega. Parou. Acabou. Parou. Parou. Opa, olha a da Vivi. Para com o Star. Não põe nada pra dentro e nem pra fora. Fica assim. Vivi Fernandes. Nossa, ela não pode falar. Não põe nada pra dentro e nem pra fora. Nossa, olha o prato da Vivi. Segura. Olha aí. Vamos ver o prato pelo garfo da Vivi. Agora o da Aline. É uma vergonha. A Aline é uma vergonha. Não. Não, não. Não vai, não vai mais. Aí. Prato da Vivi Fernandes. Prato da Aline Bratio. E quem ganha a competição de hoje é a Vivi Fernandes. É a nossa convidada, maravilhosa. A Vivi não tá com nada. Vivi, se quiser uma aguinha pra descer. Olha, Vivi, eu vou dizer uma coisa. Parabéns, gata. Ela é maravilhosa, não é? Porque é babado. Ela é maravilhosa. Eu faço o dia inteiro. Deixa eu beberar com o macarrão. Bebe, bebe. O macarrão tava bom. O macarrão tava bom. Tava bom, Vivi? Tava ótimo. Tava gostoso, Aline? Meu Deus do céu. Tava uma delícia. A Aline parece aquela criança que vai domingo na casa da avó comer macarrão. E eu nem experimentei o... Olha a toalha. Ah, dá uma limpadinha agora pra ficar linda. Parabéns. Deixa eu limpar você, Vivi. Ai, limpa, lindezo. Deixa que eu limpo você. Pronto. A Aline com o pitoco e eu com o lindezo. Não, o pitoco tem o que merece. Não, mano. Deixa eu limpar, calma. Olha lá. Tá linda de novo. Abaixa, dá pra eu... Pra eu alcançar. Pronto. Tô limpinha. Tá limpinha. Ó, deu ótimo. Tá limpinha. Gente. A toalha da Vivi. Tô vendendo por 10 reais. Chegou a toalha da Vivi. Chegou a toalha da Vivi. Chegou a toalha da Vivi. Chegou. Chegou a toalha da Vivi. Ó, queria aproveitar aqui. Ó, gente. Quer dizer o seguinte. Quer dizer pra Vivi. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Exatamente. Quer dizer o seguinte. Que tudo isso aqui, ó, foi construído graças ao que você começou lá atrás. Há 15 anos atrás, né? Você começou há 15 anos fazendo o Topa Tudo, Câmera Escondida. E hoje a gente tem o prazer de dizer que Câmera Escondida virou um programa de TV. É. Você, assim como o Ivo Holanda, construíram uma história linda, né? E a gente sabe que não é fácil. Não. Ser uma mulher bonita, ser uma mulher sensual, ser uma mulher que trabalha com isso e ser uma mulher respeitada. Exatamente. E pode ter certeza que aqui no SBT você é querida e respeitada. E mais do que isso, né? A gente vê esse mulherão, a Vivi Fernandes e tudo mais, mas ela é uma menina tão doce que só quem trabalha com ela tem o prazer de conhecer essa menina doce, essa menina que liga para os amigos para saber como tá, essa menina que liga para os amigos para saber se tem trabalho, se tá trabalhando, se tá tudo bem. Eu tive o prazer de conhecer você há dois anos e você fez isso várias vezes mandando mensagem pra mim. Então, em nome de toda essa equipe, que é a equipe das câmeras escondidas, a Aline que trabalha com você há mais tempo ainda, eu queria aplaudir você. Parabéns por esses 15 anos e é o mínimo que a gente podia fazer era dedicar esse programa pra você. Eu tô muito feliz. Olha o que tem que fazer. Olha o que tem que fazer. Viu? Ai. Sou um pouquinho emocionada. Você merece, lindezada. Quero dizer que eu tô muito feliz, muito mesmo, de verdade, de estar aqui, ter o privilégio de trabalhar com essa equipe incrível. Eu tô muito feliz mesmo, é um dia muito especial pra mim. Você é especial pra mim. Você é especial. A gente ama ter você aqui. Volte mais vezes, porque como eu disse, você é parte disso. Você é um pilar das câmeras escondidas. Você e o Ivo, né? Você e o Ivo. Você e o Ivo. Exatamente. Eu também quero agradecer. Eu adorei o programa de hoje, rever você e as nossas brincadeiras. O programa, infelizmente, tá chegando ao final, mas tem algo que dá a alegrar muito a viver e vocês aí de casa também. Fiquem com a câmera escondida inédita, confeiteira na escada rolante. E até o próximo programa, gente. Essa foi a ver. A câmera escondida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Ei! Psss! Você viu? Ei! Ei! Vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tira aí, não vai te falar alguma coisa nem nada. Ei, vim aqui! Ei! Aham!